Um condutor de uma caminhonete do modelo Dodge Ram acabou aí causando um grave acidente na avenida Miguel Rosa na tarde de ontem. As imagens gravadas por câmeras de segurança registraram o momento em que duas motocicletas e um carro são atingidos aí pela caminhonete. Horas depois, um dos atingidos morreu no hospital de urgência da nossa capital, Terezinha. Nosso amigo Francisco Filho tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Gente, para pra geral, é o meu amigo Fabrício. Vai lá, Fafá. Olha, por volta do meio-dia, um grave acidente vitimou uma pessoa, até então não identificado. Aqui na avenida Miguel Rosa, região sul de Terezinha, próximo aqui à tabuleta. Olha aqui a situação dessa motocicleta. Aqui os peritos trabalhando ainda nesse veículo aqui de luxo. Com a informação do estado de Rondônia, que estava fazendo uma manutenção do sistema de freios em uma loja aqui do outro lado. Imagens de segurança flagraram o exato momento em que o veículo sai de ré, sobe o canteiro central e acaba atingindo aqui, ó, essa placa de publicidade. Olha aqui o tamanho da violência. Onde foi parar essa motocicleta aqui, praticamente destruída. A outra motocicleta, essa Honda Bis, era pilotada pelo senhor Francisco Sabino, 35 anos de idade. Ele fraturou quatro costelas. Não corre risco de morte. É do município de Miguel Alves. Ainda houve a colisão com este veículo Chevrolet Onix, que ficou com a parte lateral esquerda totalmente destruída. Um ocupante da Bis, dois da outra motocicleta. Um acabou perdendo a vida. Até então, o fechamento dessa matéria, a identidade dele não havia sido revelada. Teria morrido no hospital de urgência de Terezinha. Aqui, esse carro de luz, Rondônia, um projétil, no caso uma cápsula, né, o que ficou de um de um de um projétil, nove milímetros, uma pistola que foi encontrada no assoalho do veículo. A perícia vai fazer a investigação. Quem seria aí o proprietário desse veículo? No momento da colisão, ele era pilotado por um funcionário. Teria perdido o controle por conta aí do sistema de freios terem falhados. Uma movimentação muito grande aqui na Avenida Miguel Rosa. O trânsito ficou congestionado aqui. Desde o meio-dia, já se passavam aqui das 16 horas e 52 minutos. A perícia ainda fazendo todo o trabalho de retirada do veículo, das motocicletas, que mais uma vez vitimou uma pessoa destruindo, além desse veículo de luxo aqui, boa parte dele, principalmente a traseira, duas motocicletas e um carro de passeio. Uma coisa, ele perdeu o freio. O carro, até onde eu sou a pregação, o carro estava manutenção na ravela, certo? Inclusive, manutenção dos próprios freios. Aí o colega foi testar os freios, não tem um pingo de freio. Não tenho o que adiantar muito para vocês, porque ainda não conclui ainda. Ainda vou concluir, vou ver as avarias da moto, retirar a moto debaixo do veículo para ver tudo. Quando concluir, aí eu posso adiantar alguma coisa para fazer, mas por enquanto ainda não. Não está bem, quebrou quatro costelas, mas está bem. Quatro costelas. Ele chegou a falar com o senhor? Não, não, não. Consegui falar com ele ainda não. Está no hospital e é bom evitar até falar, no caso da costela. A nossa equipe de reportagem acompanhando aqui a perícia, onde está retirando um possível projeto de arma de fogo. O perito Porto, aqui com o outro colega, fazendo o trabalho de perícia. Este veículo, que é do estado de Rondônia, estava fazendo a manutenção dos freios, aqui em uma loja, em frente do acidente. Uma cápsula defragrada, inclusive. Ela foi encontrada no assoalho do lado do Caona. O Dr. Caona, no assoalho. Nove milímetros mesmo? Nove milímetros, confirmado. Gente, olha, é muito complicado a gente falar algo sobre uma ocorrência dessa daí, porque, tipo, eu, quando eu deixo meu veículo em algum lugar, principalmente no estacionamento, eu não gosto de deixar a chave. E aí ele deixou para fazer a manutenção, que chegou para a gente aqui. Baixa um pouquinho aqui, Marcelo, por favor. O que chegou para a gente aqui é que não seria o motorista que estava nesse momento aí na condução. De fato, é que tinha um condutor. E que o condutor evadiu-se do local, né? E uma das pessoas que foi atingida aí, veio a falecer ontem ainda no HUT. E aí E aí